O que é o Sinfônica Abraça Campinas? Com Júlia Cruz, curta o nosso canal e compartilhe também. O que é o Sinfônica Abraça Campinas? 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 O Sinfônica Abraça Campinas? Exterminados no palácio, os pretendentes com armadilhas, cara, cara, pique bronze, impunha o remezinho e parte até alcançar a terra em que os homens nada sabem do oceano. Escuta um signo hiperclaro, é inescapável, tão logo um andarilho com quem cruzes, diga que leva sobre a espada um ventilabro, crava-o então no solo remo e ao deus do mar oferta sacrifício píparo. Um suíno cobridor, um touro e um carneiro. De volta ao lar, prepara o mecatombi sacra aos moradores venturosos do amplo céu. Tânato serenamente há de colher-te mar afora, engrandecido por senescência opulenta. Vigora o que eu afirmo.